A mesma emoção de surpresa que me tomou quando iniciamos essa pesquisa ainda segue vigente, pois os resultados encontrados mostram uma dinâmica ainda surpreendentemente desconhecida. Permito-me comentar o quanto foi inesperado encontrar que a participação de mulheres, negros, jovens e não médicos e indicadores da democratização do poder local é mais expressiva em municípios de menor porte, já que nos grandes centros, como fruto da competição mais acirrada, persiste o padrão tradicional de liderança. Democracia e inovação na gestão local da saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde a autora do livro, Sônia Fleury, doutora em Ciência Política e professora titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e a Cisma Forte, um dos coautores do livro e mestre em Administração Pública e pesquisador do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Quando se fala em SUS, parte-se dos princípios de universalidade, integralidade, equidade, a importância da participação social e a estratégia da descentralização, que nem sempre é tão lembrada e muito pouco estudada, pesquisada. Aqui temos um livro que supre, de alguma forma, essa lacuna quando mergulha no poder local, que, na medida que a municipalização acontece, esses gestores são empoderados. Por que essa pesquisa, Sônia? Por que esse foco no poder local para que a gente possa entender melhor esse sistema que ainda está em construção? Renato, eu acho que existem pesquisas sobre descentralização. Acho que a originalidade dessa pesquisa é o fato de que a descentralização é um processo e nós podemos observar o processo. O que eu acho que não existe são pesquisas que tenham essa longevidade. Ou seja, nós pegamos uma data e uma década depois fizemos a mesma pesquisa. Então, houve a possibilidade da gente ver o fenômeno ocorrendo e como, aprofundando a descentralização, o que é que ia acontecendo. Porque eu acho que, normalmente, os estudos são pontuais. Um retrato da descentralização quando a descentralização é processo. E segue em processo, inclusive. E segue em processo. Então, a gente pode ver tendências, o que eu acho que é a coisa mais interessante. Dinâmicas, tendências, contradições, coisas que retroagiram, coisas que avançaram. Então, eu acho que essa é a originalidade. E a segunda questão é sobre por que essa pesquisa. A ideia de tentar entender esse novo ator político que surgia na cena, que mudava a governança a nível local, criava a possibilidade de democratização do poder local e também averiguar o que a literatura aponta, mas que sempre é muito, o Assis vai falar um pouco de ser muito polarizado, né? Se a descentralização, ela melhorava a qualidade dos serviços, melhorava por estar mais próxima, o gestor está mais próximo do cidadão, ou se ela podia criar mais fragmentação, piorava mais as coisas. Então, essas questões que nos angustiavam. Você concorda com isso? É porque, a princípio, essa proximidade nos parece que incrementa a democracia, né? Ao fundo, todo o processo de descentralização é um processo de reforma do Estado. Não é um mero processo de transferência de responsabilidades e de recursos do nível central para níveis regionais ou para o poder local. Ele não é um processo simples de transferência, ele é um processo de reforma do Estado, onde a gente interfere em uma série de dimensões da ação governamental. É, e se a gente pega o 88, quando a Constituição sacramenta o direito e a Constituição do SUS, a gente vinha de uma centralização ferrenha, né? Muito forte, muito forte. E, além disso, o processo de descentralização do SUS, ele é concomitante ao próprio processo de implementação de uma política universal em um contexto muito desfavorável. Se a gente comparar, por exemplo, com o processo de implementação de políticas universais na Europa, depois do pós-guerra, nos anos dourados do Elfé, na Europa, havia condições muito propícias para a implementação de políticas universais. Condições essas que não ocorreram, no caso brasileiro. Pelo contrário, no início da década de 90, a gente vivia um retrocesso em termos de pensamento político, o avanço de políticas neoliberais dificultou, de uma forma imensa, a implementação do SUS. Pode-se dizer até que ele foi uma resistência, né? Absurda, uma contra-hegemonia nesse sentido. O que a gente conseguiu ter como resultado desse esforço enorme de pesquisa foi, eu acho, o maior banco de dados sobre descentralização na área de saúde. A gente tem um ponto de partida, a gente tem um outro ponto de comparação e a gente espera que, em 2016, o Ministério da Saúde se anime a comparar de novo e ver por que a descentralização continua. E nós já temos, nós conseguimos criar uma metodologia própria que nós inventamos de como pesquisar a descentralização do ponto de vista do perfil do gestor, do impacto disso na democratização e na governança do poder local e depois a inovação na gestão. Nós dividimos isso, essa inovação, em três dimensões, que era a inovação na área, na dimensão social, na gerencial e na assistencial. Isso é completamente inovador. E aí, partindo justamente desse retrato em movimento, num determinado momento na abertura do programa eu falei que nas grandes cidades ainda persiste o padrão tradicional de liderança. Que padrão tradicional é esse que persiste e que em muitos lugares vem se diversificando, que a gente enxerga quando a gente radiografa o poder local? Eu, quando, aí na apresentação, eu digo que em 1995 eu fui convidada para ir no encontro desses encontros do CONACEMS e no avião eu estava me perguntando que platéia, para quem eu ia falar. E pela minha experiência de quem vivia no interior e tudo mais, eu disse, bom, secretários de saúde devem ser homens brancos, médicos, entre 35 a 50 e poucos anos de idade, as elites do que é filho de fazendeiro, filho de médico, de político, e fui pré-figurando a platéia. E cheguei lá e achei que a realidade era muito mais rica do que eu podia imaginar. Então eu perguntei para os dirigentes do CONACEMS, vocês sabem quem são? De onde que eles vêm? O que é que eles estudaram? Que formação eles têm? Ninguém sabia. Eu falei, então eu faço essa pesquisa. Porque me interessava profundamente conhecer algo que eu vi ali como uma realidade que estava pululando. E continua, você vai ao encontro do CONACEMS, é de uma riqueza, de uma dinâmica espetacular. E a academia está cada vez, está muito distante disso. Nós fomos ao último encontro, onde foi o lançamento do livro. O Congresso Nacional do CONACEMS. O Congresso Nacional do CONACEMS. Em Vitória. Com milhares de secretários municipais de saúde, havia muito pouca participação de acadêmico. Então também é uma tentativa de juntar um pouco mais a academia com esse universo fantástico que está aí nos subterrâneos do interior do país. E entender também o que está por trás disso, quando a gente pensa em poder. Neste poder local, porque esse padrão tradicional de liderança refletia um poder local que era bastante forte, bastante ligado às elites poderosas, que mandavam e desmandavam. Os desmandos eram muito frequentes. A gente vê, porque sempre caracterizou a elite local de poder, foi esse fenômeno do clientelismo, do patrimonialismo, dessa forma de famílias com poder econômico e político sobre a gestão pública. A gente vê que a descentralização está mudando esse processo. Hoje a gente vê secretários com um perfil muito mais profissional, vê pessoas que se qualificaram para exercer isso, você vê que há um grande número de secretários e secretárias que não são oriundos daquele município, que mostram a profissionalização, mas ao mesmo tempo eles não foram também recrutados de um banco de secretários que fica à disposição. Eles estão lá há mais de 10 anos, eles têm um enraizamento. No entanto, voltando à sua pergunta inicial, quer dizer, as cidades grandes parece que o nosso modelo de descentralização tem um pequeno impacto nos grandes municípios. E talvez porque você pensa descentralização como uma única coisa para um município de 5 mil, 20 mil, 50 mil, 200 mil, 400 mil. Então, quando você dá poder a um gestor local de um município de 200 a 400 mil ou mais, isso não é descentralização. Na verdade, ele tem o poder de muitos municípios juntos no país, da grande maioria. Então, acho que isso mostra claramente que a democratização e a própria inovação, ela está num certo padrão intermediário de município. O município muito pequeno, ele não tem capacidade própria. O município muito grande, descentralizar para ele, é centralizar. Então, o que a gente vê é que as políticas públicas, elas deviam se orientar diferentemente. Não é pensar a descentralização como uma coisa única. Ela tem que ser... A política tem que ser diferente para municípios de regiões distintas, para municípios de porte distinto. Mas é porque essa é uma característica fascinante do sistema. O sistema é múltiplo porque... Ele é múltiplo. No momento que você descentraliza, o que acontece lá na cidade é que vai determinar a qualidade do sistema. Eu acho que você selecionou um ponto muito interessante da pesquisa que vai aparecer, uma característica que vai aparecer nas outras dimensões que a gente pesquisou também. Quando a gente analisa o perfil dos gestores, a gente observa que há uma convivência entre o tradicional e o moderno. Ou seja, há gestores num padrão antigo, elites antigas, mas há uma renovação muito importante na base do SUS. De certa forma, essa é uma característica que acontece em todos os outros aspectos do SUS. Se a gente olhar, por exemplo, a dimensão da gestão que a gente pesquisou, há municípios, houve um crescimento muito grande do percentual de municípios que já realizam licitação. Quase todos eles hoje já fazem aquisição de bens e de serviços por licitação. Estão de 70% a 80%. Agora, as modalidades, ao mesmo tempo, as modalidades que esses municípios utilizam para fazer licitação é uma licitação tradicional. Modalidades mais ágeis e executivas, que dão mais tempo e economizam recursos, como, por exemplo, pregões presenciais e pregões eletrônicos, ainda são utilizados em poucos municípios. Então, você vê a convivência entre o tradicional e o moderno. É como se a gente olhasse o SUS em todas as dimensões, tanto na dimensão política, na dimensão da elite política, na dimensão, na relação Estado-sociedade, por exemplo, no controle social, na gestão, na organização da atenção à saúde, há convivência entre o moderno e o tradicional. É que uma coisa que o livro chama de padrão de inovação por adição. Por adição. E a gente vai voltar, porque agora eu queria também que a gente focasse mais na questão das inovações, que eu acho que é uma contribuição importante o que o livro traz, mas a gente vai deixar isso para o próximo bloco. Vamos sair daí, a gente volta já. Democracia e inovação na gestão local da saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Sônia Fleury e a Cisma Forte. Então, vamos agora à questão da inovação. Quando a gente fala inovação, geralmente o que vem à cabeça das pessoas são as inovações tecnológicas de ponta que... Aqui a gente está falando de uma inovação de que tipo? Inovações de processos, processos de gestão, processos de relação entre Estado e sociedade e também inovação nos programas e na forma de atenção à saúde. Nós dividimos isso, depois somamos, desagregamos e depois agregamos. Então, houve muito esforço na construção do Sistema Único de Saúde de reforma do Estado, mas uma reforma democrática do Estado. Ou seja, criar mecanismos de prestação de contas, criar formas de interação entre grupos organizados da sociedade e os gestores públicos, né? Dividir o poder e compartilhá-lo em um certo sentido, aumentando o controle social e a participação da sociedade. Tudo isso ficou sobre inovações na área social, das formas de interação entre Estado e sociedade, formas de prestação de contas, formas de controle que a sociedade pode ter sobre isso. Na área gerencial, né? Não se pode falar mais, nós temos um conjunto de mecanismos também que são imprescindíveis para levar adiante a descentralização. E me parece também que é uma das mais frágeis, se a gente pensar no Sistema. É, é frágil, mas tem uma relação muito... Os tipos de inovação que a gente encontrou, em geral, são inovações que normalmente a gente chama de learning by doing, né? Você aprender fazendo. São inovações que você faz no cotidiano, a partir da sua própria necessidade, da necessidade do gestor e dos quadros técnicos de assumir as responsabilidades e dar conta do recado. Geralmente, a literatura trabalha a inovação como a introdução de uma tecnologia nova, algo que revoluciona como a internet. O que a gente encontra no SUS é, na maioria das vezes, uma inovação que é incremental. Você vai inovando, vai criando formas de fazer a partir da própria necessidade do fazer concreto, do cotidiano da gestão. Isso tem uma relação muito estreita com o próprio contexto. Foi um contexto de reforma do Estado, um contexto de estabilização monetária, que, de certa forma, trouxe um subfinanciamento muito explícito, que está aí até hoje do SUS e é uma política extremamente subfinanciada. Então, de certa forma, ao longo desse processo, não houve a possibilidade de construir grandes estratégias de formação de quadros, de introdução de equipamentos, de novos modelos de organização da atenção, de regionalização, por exemplo, de tecnologias como protocolos assistenciais, com complexos reguladores bastante consistentes. Então, aos poucos, o SUS foi se fazendo dentro de um contexto de restrição. Nós observamos o seguinte, as maiores, na área de tecnologias sociais, nós podemos dizer que as maiores inovações se dão no nível local. O orçamento participativo foi assim, é uma tecnologia social, os conselhos, as conferências, surgem a partir de experiências, em geral, locais, e depois elas... Mas a difusão, uma é a origem da inovação, a outra é a difusão da inovação. A difusão da inovação ainda é fundamentalmente impulsionada pelo papel do governo central. Então, o que a gente observou nessa década é que a área assistencial, que envolve todos os programas, saúde da família... Políticas setoriais, saúde da criança, saúde do homem, vigilância. Elas foram que teve a maior difusão, porque houve um incentivo do governo, um incentivo, inclusive, financeiro, para que fossem adotados esses programas. Claro que o incentivo financeiro, ele faz com que a adoção seja rápida, porque todo mundo quer ganhar um dinheirinho para fazer isso, mas não garante sustentabilidade. Se o governo tirar o dinheiro, não se sabe se isso vai continuar. Mas é possível acrescentar a esse incentivo financeiro outras formas de incentivo para mudar as culturas organizacionais, para que isso dê sustentabilidade. Não é isso? Então, a gente assistiu isso muito forte. Mas aí tem uma contradição interessante, porque à medida que o governo central passa a ter esse papel fundamental na difusão, de certa forma, ele acaba restringindo a possibilidade da inovação que surge no nível local, porque todo mundo começa a fazer o que o governo está incentivando a ser feito. Então, esse é um problema interessante que você tem que criar. A política pública tem que pensar qual é o balanço necessário entre o papel difusor, mas que não seja tão avassalador que impeça a inovação. É, que de certa forma também não é muito diferente do que a gente observa em outros países. Sempre o governo federal vai ter uma capacidade de indução e de formar políticas nacionais. Até porque é atribuição do governo federal... A descentralização não faz com que isso desapareça. Pelo contrário. Em sistemas como o SUS, por exemplo, onde a descentralização foi concomitante à própria implementação do sistema de saúde numa política universal, de um modelo que é diferente do anterior, ou seja, nesse sentido, o papel do governo federal ele aumentou com a descentralização. Se a gente olhar, por exemplo, vários indicadores que mostram o papel do governo federal, todos esses indicadores mostram que o papel do governo federal aumentou muito ao longo desse processo. E especialmente nessa área assistencial, não é mesmo? Porque, por exemplo... Bastante. Na área, o que a gente observou em termos de... Nós encontramos três curvas diferentes em 96. Em 96 nós tínhamos assim... O esforço inicial do SUS foi de criar conselhos, criar formas de participação e tudo isso. Então, essa área da inovação social estava mais difundida. Parecia uma curva normal. Já a inovação gerencial, eram poucos que faziam muito, mas muito poucos. E a inovação na área assistencial, ou seja, não tinha quase nada, era quase que um invertido da curva. Então, era o que expressava aquele momento. Havia uma construção do SUS em movimento, centralização, mas não chegava na ponta da linha. Não chegava para a população essa inovação, que seria através da assistência. Todo o esforço da década de 96 a 2006 levou a mudar esse quadro muito fortemente. Nós tivemos um avanço enorme na área assistencial, induzido pelo governo central, e tivemos recuos nas outras duas áreas. Então, o governo central, se ele é fundamental para difundir inovação, ele precisa difundir inovações gerenciais, não só na área de assistência. É interessante, né? Porque à medida que vocês vão falando, eu vou pensando aqui que a gente tem uma evolução analisada de 1996 até 2006, e a gente está quase completando mais uma década. Em 2016. Eu fico imaginando como que essas coisas avançaram de lá para cá. Pois é, nós podíamos pensar que pode estar acontecendo. Nós vimos tendências, né? E a gente não sabe se elas foram, em qual dinâmica que elas estão indo agora. Pode ser que os mecanismos de regionalização, que foram muito incentivados de lá para cá, Que foi um dos focos, inclusive, que possam estar favorecendo algumas tendências. Essa é uma das grandes riquezas da pesquisa, que é um diferencial que eu não vi em nenhuma outra, que é o fato de a gente ter tido uma felicidade muito grande de escolher dois momentos estratégicos da implementação do SUS. Um em 96, onde a municipalização estava começando ainda, então havia poucos municípios que, de certa forma, assumiam responsabilidades para além da atenção básica. Eram 144, 150 municípios, ao final de 96, 97, que efetivamente assumiram as responsabilidades do SUS, assumiram o sistema de saúde como um todo. Então, a gente observou tendências. Mas como um processo de difusão de inovações, ele é errático e, de certa forma, ele tem ritmos diferentes, em regiões diferentes, em portes municipais diferentes, a pergunta que se fazia naquele momento era para onde vão essas inovações. As inovações iniciais, que eram muito elogiadas, como, por exemplo, os conselhos, eles se manteriam como um espaço de democratização? Então, essas tendências, a gente pôde verificar num segundo momento, em 2006, onde todos os municípios já haviam assumido algum tipo de responsabilidade. Então, a gente conseguiu olhar quais foram as tendências que se consolidaram em 2006. E também, o que a gente vê é essa coisa da adição, vai por camadas e não limpa a parte mais tradicional. Não limpa. Então, por exemplo, você vê mecanismos hoje de gestão da atenção, com formas de ambulâncias centralizadas, marcação de consultas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, você vê que o planejamento ainda se baseia em coisas que seriam, já estar superadas. A demanda espontânea e o número de pessoas na fila são ainda coisas importantíssimas para o gestor. é assim que ele baseia aonde que ele deve colocar recursos e tudo mais, olhando o tamanho da fila e dessa demanda espontânea. A gente pensava que isso já estaria superado por um planejamento com critérios mais científicos, mais racionais, programados e tudo mais. É interessante porque uma pesquisa como essa, ela reforça o processo de construção do sistema, que muitas vezes é esquecido pelas pessoas. E também ele é um sistema relativamente novo, se a gente pensar na história do país. Por isso que vem a 2016 com uma nova pesquisa para a gente entender como que essas coisas avançam. Eu queria falar duas coisas que eu acho que são importantes. Nós analisamos os mais e os menos inovadores dentro do... E as variáveis que apareceram como mais importantes para distinguir um grupo do outro, não foram o partido político, a região, a formação, nada disso. foram a formação, sim, desculpe. Foi a formação, se ele tinha feito cursos específicos na área de saúde pública, na área de financiamento, na área de legislação de saúde, os que fizeram isso são muito mais inovadores. E a trajetória dele dentro do sistema de saúde é muito importante. A trajetória dentro do sistema, ter passado por outras funções. Ele ter vindo, de certa forma, do chão, da ponta do serviço, é muito importante. E a outra questão importante é também o papel do CONACEN e desses várias instâncias de conferência, de participações internas ao setor. Eu termino só dizendo o seguinte, há um abensamento desse setor para que a vida política e o conhecimento dentro do próprio setor, se eles cada vez estão mais para dentro disso. O que mostra é o enraizamento do SUS, mas mostra que está perdendo raízes na sociedade. Este é um problema a ser pensado pela política pública também. Bom, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui conosco, que essa pesquisa siga pela importância, pela relevância que tem para a construção do nosso sistema único de saúde. Muito obrigado. 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 O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21-3882-9007. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.